Caraca, que cartofinado, que eu vi isso? Ô, o Lúcio, caralho, se eu não segura... Caralho! Não, o Ender bate aqui, ótimo. Eu tinha um segundo. Caraca, o Ender tá agarregaçando pinta. Ixi, caralho. Não, não, não. Eu preciso mexer uma coisa no parsec. Calma aí, Bin, larga ainda. Deixa eu tirar parsec, caralho. Você não me solta, cara. É louco. Era você que tá me segurando, porra. Peraí. Ué, é você que se secou, cara. Eu melhor vou junto. Que isso, cara? Que isso, cara? Calma aí. A gente vai junto, Ender. Não, Ender, não. Vai só você. Crack. Ele tem no Game Pass, mas só do... Man, que porra é? Você tá na posição aí, irmão? O que é isso? É, mano. É a pensão, Elder. Tô... Ai, ganhei. Vem cá. Me solta. Solta minha camisa. Elder, me ajuda. Caralho. 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 Pinto, você me traiu, Pinto. Isso. Você não pode me trair, Pinto. É, não. A gente tá com ele com a besteira aqui. Ele tem no meu carro, cara. Não. Não, não, não. Não, não, não. Que foda é? Por que tu ta pegando o carro lá? Caralho. Larga e desgasta. Foda, foda. Zona física do jogo em casa. Elder, Elder, Elder. Você não vai conseguir tirar aço, cara. ai soltou, não, 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 eu me recuso, eu me recuso eu sou tua amigo lá, mantém a cabeça é essa cara é a cabeça da minha pica é só subir sobe aqui não vai tacar o põe na minha cabeça meu deus socorro eu morri é clianculo cabrião clianculo e isso se cura eu não sou o dragão e aí meu deus fica difícil cara tigresa eu sei que eu ganheiro tigresa não 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 cara cara ele atacou o velho frio cara na água velho atacou o pinto frio na água não 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 você vem comigo ai puta que pario mentira hahaha o eite bateu no gato roça não filho da puta garrafa rarrafa morreira Põe, cara Não Caralho, é melhor que eu te cheguei, velho Você é espanco, cara Ele não sobe Pega, eu vou te matar agora Vem comigo, cara Eu não quero morrer sozinho Vem ali A ult dele que realmente carrega no chão d'água Eu não quero Não, eu não quero Uou, uou, uou Uou, uou Ai, guarda, eu não fui sozinho agora Desce daí, Luan Desce daí Para, mano Para que eu não vou ficar maluco Vamos ficar de frente semana que vem, velho Ai, cara Que bom, cara Eu não tive a... O Gabriel, cara Não é Não é Quem, quem, quem Ai, quem Ai, quem Não é Não é Não é Não é Não é Que nem a minha É Que nem lixo, cara Que nem Jogo fora Pega ele 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 Pega ele